E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil. Olha só, quem é que nunca participou de um processo seletivo de emprego, hein? Acho que a maioria vai dizer que sim, né? E aí, gente, é passar por aquela coisa toda, né? Passar por testes psicológicos, dinâmicas de grupo, entrevistas, e muita gente sai sem entender direito o que foi avaliado, se não foi bem, por que que isso aconteceu, né? Gente, qual é a lógica de uma dinâmica de grupo e de uma avaliação psicológica? Como explicar aquelas atividades consideradas estranhas, sabe? Aquela como a de se comparar a um animal, inventar histórias, identificar imagens abstratas. Você sabe? Sabe o que os avaliadores observam nos candidatos? Então, no programa de hoje, nós vamos falar dos bastidores do RH. O que está por trás dos testes de seleção, né? Gente, um assunto interessantíssimo e útil, né? Acho que todo mundo precisa de saber. Então, você está convidadíssimo, você está convidadíssima a participar do programa de hoje. Então, se você tem algo a dizer, é hoje, é hoje. Gente, você está no programa certíssimo no Brasil das Gerais. Compartilhar com a gente é fundamental. Nós precisamos disso demais, você não imagina o tanto. E temos vários canais de comunicação à sua disposição. Primeiro, o telefone 32090021. Tem livros interessantíssimos para dar de presente para você. Daqui a pouquinho eu mostro, tá? Tem a internet, o nosso e-mail, BRGerais, arroba, redminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, robertazanteste.com.br. Tem o Twitter, twitter.com.br. BRGerais, se você tem algo a dizer, não perde essa oportunidade, não. Tem dúvida, quer comentar? Isso enriquece o programa demais, tá? Mas olha só, inclusive nós vamos ter aqui, ó, ao fundo do estúdio, esse senhor simpaticíssimo. Se vocês não sabem hoje, inclusive as grandes empresas já usam muito a grafologia, né? Que é o estudo da letra, para poder avaliar a gente. Eu fico assim, meu Deus do céu, será que esse negócio dá certo? Diz ele que é, que dá certo, cientificamente comprovado e tudo mais, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Agora a gente foi para a rua, para perguntar para as pessoas exatamente isso. Será que elas entendem os processos, né, de seleção, sabem o que está por trás? O que é avaliado? E é isso. Vamos lá ver. As dinâmicas são muito importantes para avaliar o perfil do candidato de acordo com a vaga que ele está concorrendo. Eu já fiz algumas dinâmicas de grupo, é até legal, mas no fundo, no fundo, eu não entendo bem como que é, para que servem essas dinâmicas. É um teste que eles fazem que, na realidade, eu acho que não leva a nada. Porque faz uma dinâmica ali que você está testando a pessoa em um segundo para ver se é o que eles querem, né? Eu não acho que deveria ser mais rigoroso, mais difícil, não. Mas eu acho que deveria ser melhor selecionadas as pessoas. Você tem que se preparar, né? Tem que se preparar, estar calmo, né? E saber o que você quer. Gente, esse assunto dá pano para a manga, não dá? Inclusive, eu vou começar com a participação de dois internautas. Primeiro, a Wanda Vairo Cruz, ela falou assim, olha, ótimo o assunto. Eu sempre tive uma enorme curiosidade em saber qual critério, ela coloca entre aspas, critério, viu? Que eles, o RH, usam para a escolha do candidato. Depois, o Marco Antônio Nascimento, ele fala assim, legal, é ótimo aprender sempre mais, nos abre campos e assim, oportunidade. É bom a gente saber das coisas, né? Porque rola muita coisa por trás, não rola? Porque, assim, o que eu vejo, eu já vi várias pessoas falando assim, ah, eu fui fazer um teste psicológico, não entendi o que eles estavam avaliando, fiquei aquela coisa de bolhufas, né? E a tal da dinâmica de grupos, e o que está por trás disso tudo, hein? Então, Roberto, boa noite. Igual disse o nosso telespectador ali, é importante, nesse primeiro momento, a pessoa que está conduzindo aquele processo seletivo, quanto mais claro ele for com as pessoas que estão participando, melhor é para o candidato. Eu vi algumas pessoas que deram depoimento ali, parece que elas não receberam o feedback necessário, que é muito importante. Mas as empresas, não, quer dizer, se não deu certo, se deu certo, a senhora não deu certo por isso, ou deu certo por conta disso? Bom, é importante que as empresas deem o feedback para o candidato, porque é credibilidade para quem está realizando o processo seletivo. O processo seletivo, ele vai muito além do que o candidato talvez imagina. Pois é, então vamos começar com esse além, isso que nós estamos querendo saber, né, gente? O que está além do que a gente imagina? Então, existem coisas que vão além da divulgação da vaga. Quando o candidato recebe lá por e-mail ou no jornal, uma divulgação de vaga, seja ela qual for. Então, existe ali um perfil que o gestor ou a empresa divulgou ali de qualidades, conhecimentos, o que é básico para aquela pessoa exercer aquela determinada atividade dentro da empresa. Só que por trás de tudo isso, existe um perfil que é avaliado por todos nós. São as pessoas que conduzem o processo seletivo. Mas que perfil é esse, Jesus? Tá, existem as equipes de trabalho, existem o gestor. O que a gente faz? Quando você brifa uma atividade a ser desempenhada em uma empresa... Briefar é colocar o que é necessário ali para aquele cargo, né? O que é necessário, conhecimento, as atividades que essa pessoa vai exercer e tudo mais, né? Escolaridade, conhecimentos básicos. A gente vai fazer um apanhado geral com o gestor que está pedindo aquela vaga, que está pedindo aquele profissional. Aí a gente senta com essa pessoa, conversa com ele, vê como que funciona a equipe, quantas pessoas estão dentro daquela equipe, para você avaliar aquele candidato. Ou seja, vai muito mais além do que aquilo que foi divulgado para ele. Então, quando você senta e vai conversar com o candidato, que é um bate-papo mesmo, checar as informações do currículo, porque no papel pode tudo. Você coloca no papel o que você quiser. Quando você vai checar as informações, checar os conhecimentos, nesse bate-papo que você tem com a pessoa, é o momento que você começa a avaliar tudo aquilo que foi brifado com o gestor. Tudo aquilo que foi conversado, combinado, como que ele quer aquela pessoa, que tipo de comportamento que essa pessoa tem que exercer para executar aquelas atividades. Então, vai muito dentro disso, dentro do objetivo do avaliador. Pois é, mas como é que é esse objetivo? Jaqueline, explica para a gente que nós estamos querendo entender isso direitinho. Na verdade, o que acontece? O profissional, ele hoje, ele, quando vai recrutar uma pessoa, você tem, como o nosso colega falou, uma série de questões que você avalia. Quando a pessoa chega e você vai avaliar, você não consegue repassar para ela aquilo que está obscuro dentro da vaga. O que pode estar obscuro dentro de uma vaga? Por exemplo, você chega com um candidato dentro da empresa, você vai fazer uma série de testes, ele não está dentro do perfil, não é uma pessoa que é proativa, não é uma pessoa que sabe se comunicar bem, não trabalha bem em equipe, não se relaciona com outras pessoas, não é inovadora, não é criativa. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho tudo isso. Às vezes, essa pessoa não tem uma característica específica, por exemplo, de criatividade, de trabalho em equipe, não sabe trabalhar bem com outras pessoas, ela trabalha bem, mas sozinha, e isso não é política da empresa. E fica muito difícil para as empresas, e aí que é uma coisa bem específica da RH, você ligar para um profissional e falar com ele assim, olha, você não é um profissional que está bem qualificado para as nossas condições do emprego. Você não é um profissional que trabalha bem em equipe, a gente percebeu através da sua avaliação, do seu teste. Pois é, mas a questão é essa avaliação. Então, manda você comparar lá um bicho. Ah, você é um bicho, você pagaria numa cobra, você faz isso, faz aquilo. Quer dizer, fica tudo muito também na mão do profissional de RH, não? Fica. E o que eu acredito muito, e que a gente tem discutido muito nos meios de RH, é um mito muito grande, que é o centro da nossa informação, você achar que um profissional pode ser bem avaliado num teste só, que ele pode ser avaliado num dia só. Você vai concordar comigo que não é todo dia que você acorda bem. Justamente. Não é todo dia que você acorda feliz. Aí chegava assim, esse cara aí, não gostei da cara dele. Justamente. Tem um dia que você chega na empresa e não está bem, você teve um problema pessoal. E não adianta você falar que da porta para fora você é uma pessoa e da porta para dentro da empresa você é outra. Não, você é um ser humano. Você é uma pessoa só. Você consegue separar os seus problemas, as suas dificuldades. Então, seria muito cruel, por parte do RH, falar que você conseguiu fazer uma leitura completa de um profissional em um dia, com um tipo de teste, você consegue fazer uma avaliação do perfil profissional de uma forma superficial. O que a gente indica hoje, profissionalmente dizendo, para uma ação do RH, é que você faça um processo em dias distintos, que você aplique mais de um tipo de teste, que você tenha mais profissionais envolvidos. Mas as empresas fazem isso? Não fazem isso. Não vou mentir, Roberta. Você tem um número de empresas que fica muito limitado a um número de profissionais ou que fica limitado a um tipo de metodologia só de trabalho. Então, eu acredito que não é certeira esse tipo de formação. Eu digo eu acredito porque a gente pode ter dilemas profissionais dentro dessa linha, mas as empresas não fazem isso. Elas não conseguem ser universais na sua avaliação e falar que conseguiram fazer uma leitura completa do candidato. O que frustra muito alguns profissionais que vão a algumas empresas, que não têm o resultado esperado. Não, e as pessoas também, porque assim, por exemplo, uma pessoa que foi mal, não foi bem, não passou. Não passou num processo de seleção. Isso quer dizer que ela vai se dar mal em outros processos também? De jeito nenhum. Por quê? Porque dependendo do momento, do tipo de dinâmica aplicada, das pessoas envolvidas, se você é uma pessoa tímida, dependendo do momento em que você está fazendo uma dinâmica de grupo, se alguma pessoa faz ou demonstra alguma coisa que vai te fazer inibir, naquele momento você pode perder todo o tino daquela dinâmica de grupo e ser desclassificado, sem que o profissional que está avaliando conheça realmente as suas habilidades. Então, a dinâmica de grupo, ela tem muitos pontos positivos, mas ela tem frentes que não são tão positivas assim. Mas depois nós vamos falar isso, porque a gente nunca sabe, gente. Não é, Cláudia? Você que está fazendo, está procurando trabalho? Porque às vezes você não sabe, assim, não, meu Deus do céu, será que eu fico mais na minha? Será que eu dou uma que mais de líder, de pessoa que é proativa? Não tem isso? Tem, a gente fica meio receoso, porque no primeiro momento a gente chega na entrevista, ver se você vai ser bem acolhida por quem está fazendo a entrevista, para você ver a forma que você tem que se apresentar. Então, isso depende muito... Vamos colocar, você está numa empresa que eles estão te contratando para você trabalhar em grupo. Então, se o supervisor ou quem está fazendo a sua entrevista te der aquela abertura para você se mostrar mais, eu acho que você consegue desenvolver o melhor trabalho. Eu, na realidade, assim, eu não tenho muita, em questão de entrevista, eu não tenho muita dificuldade. Eu sempre gosto de chegar, já ficar mais à vontade. Você passa em tudo? Não, não passo em tudo, não. Mas eu procuro, em questão de equipe, trabalhar em equipe, eu sou bem... Aliás, você está procurando agora vendas, né? Isso. Você acha que encaixa no seu perfil? Encaixa bastante. Na realidade, eu estou fazendo também RH, né? Estava até falando com a Jaqueline. Você é apaixonada por RH, né? Eu gosto por causa na gestão de pessoas mesmo, em desenvolvimento, que eu já trabalhei com isso. E a relação de vendas é porque eu acho um pouco meio que ligado, porque você mexe com o público, mexe com o jeito de você falar com as pessoas, a abertura, e eu me sinto muito à vontade com isso. Pois é, mas você está fazendo testes, mas você não conseguiu emprego. Tem quanto tempo você está procurando? Não, mas na realidade, hoje mesmo, só que eu fui fazer um, porque eu vi... Ah, você foi fazer e aí conta como é que foi? Então, aí eu passei pelo gerente, tive aquela conversa, e agora o próximo passo é falar com o psicólogo. Na realidade, eu estava trabalhando, só que aí eu tive uma... Me falaram dessa empresa, uma oportunidade melhor... Aí você foi atrás? É, para poder ver. E como é que foi a conversa com o gerente? Foi bastante legal. Então, ele perguntou primeiro se eu estudava, o que eu estava fazendo o curso, qual a empresa que eu já trabalhei, se eu já trabalhei na área, né, que eu estou procurando, e por que eu estava procurando naquela área. Aí eu falei, porque eu gosto muito de trabalhar em equipe, metas, sempre trabalhei com isso, e é uma área que eu gosto. Ou seja, ela agiu corretamente falando isso? Então, aí que eu moro perigo. Que papel eu vou exercer no momento de um processo de seleção? Papel nenhum. Quanto mais transparente você for, mais tranquilo você estiver, melhor vai ser o processo. Não, mas é o papel da gente, por exemplo. Eu sou a Roberta, eu tenho que chegar lá a ser eu, né, não? É, exatamente. E muitas pessoas começam a burlar isso. Ah, eu vou falar mais, quanto mais eu falar, melhor é, eu vou aparecer mais um processo. E o objetivo do profissional que está te avaliando pode ser outro. Talvez eu precise de uma pessoa aí que não fale tanto. Exemplo, um processo de vendedor. por exemplo, uma pessoa que vai ser mais persuasiva, uma pessoa que vai convencer mais o cliente, tem todo um processo de conversa, identificar aquilo que o cliente está buscando, não só jogar uma mercadoria no cliente, por exemplo. Você começa a perceber que essa pessoa, ela começa a te convencer muito rápido das coisas, aí mora o perigo, entendeu? Para um processo, para um bom vendedor, às vezes você não precisa falar muito bem. Você precisa entender a necessidade do cliente, no primeiro momento. Então, esses papéis que talvez as pessoas chegam a tentar exercer num processo de seleção, que talvez acaba atrapalhando e ele não consegue ser aquilo que ele realmente é. É, porque às vezes a gente fica querendo caprichar, né? Hoje eu vou caprichar. Caprichar demais. É. Aí acaba se embananando e virando uma confusão só. Quando a Jaqueline disse de avaliar o candidato da forma que ele é, você começa a questionar os candidatos, você entra em entrevista por competência. Você começa a jogar o candidato na sua realidade mesmo. Exemplo, se você vai resolver um problema, como você reagiria daquela forma? Se eu tenho uma vaga de liderança, por exemplo, como que você gere uma equipe? Como que você motiva a sua equipe? Então, você começa a jogar para as pessoas algo que ela vai trazer, que é algo dela mesmo. Porque cada um tem a sua forma de fazer, o seu jeito de ser. Nada padronizado. Aquilo tem que ser tudo igual. Todo mundo trabalha igual. Não, senão todo mundo vai só apertar para a fuse, né? E a gente vai começar a ter máquinas dentro da empresa. Não é isso. Cada um tem a sua subjetividade, a sua forma de trabalhar, o seu jeito de colocar algo no trabalho e desempenhar aquela atividade que foi proposta. Entendi. Mas assim, Jaqueline, o que você vê as pessoas fazendo errado, hein? Que você vê, assim... Estou falando assim, não IRH, mas quem está procurando um trabalho? As pessoas vão com muita sede ao pote, elas começam a se... São muito ansiosas dentro do processo, elas mentem muito, incorporam no currículo informações que não são verídicas. E isso é um ponto negativo, porque a pessoa que está te avaliando, você não conhece, você não sabe que padrão. Cada avaliador tem uma postura, cada avaliação, cada avaliador também tem um padrão próprio, cada empresa tem um valor específico que ela vai avaliar em você. Então, você não pode também tentar moldar um padrão de comportamento nas entrevistas, porque vai depender de quem está te avaliando, de como essa pessoa que está te avaliando está naquele dia, que tipo de valores que ela está olhando naquele momento, que tipo de valores a empresa busca em você e, principalmente, que tipo de competências que ela quer. Porque, de repente, para uma área de TI, por exemplo, se eu tiver um cara que é uma pessoa muito social, ele não me serve. Eu preciso de uma pessoa mais centrada, preciso de uma pessoa mais pontual dentro das suas atividades. Para uma área de comunicação, eu preciso de uma pessoa mais conversada, com um nível de criatividade maior. Então, o ideal é que a pessoa se exponha no limite. O que é isso? Apresentar o seu currículo de uma forma verídica, ser muito sincero nas suas colocações, mas não fazer da sua entrevista uma terapia. Porque, às vezes, os profissionais chegam na entrevista e começam a expor tanto as suas competências, as suas deficiências profissionais, que o próprio avaliador não sabe o que ele vai medir em termos de necessidade para aquela vaga. Então, essa é uma dificuldade. Quando a pessoa gosta do que ela faz para trabalhar, você acha que é mais fácil na entrevista se dar melhor ou não? Eu acredito que 100%. Ela consegue, pelo menos, passar para a empresa, que ela quer muito aquela vaga e que ela tem uma necessidade de estar contribuindo para a empresa. Porque ela gosta também. Sim, as empresas hoje passam por um turnover incrível em várias áreas. Então, quando você tende na empresa alguém que faz o que gosta, você já tem meio caminho andado até para dar funções e para formar essa pessoa no intuito geral. Então, eu acho que a pessoa, quando ela vai para uma vaga, ela não tem que ir com aquela... Não, eu preciso muito desse emprego. Não, eu gosto dessa atividade. Eu quero contribuir para essa empresa. Eu tenho que mostrar os resultados. Mas sem exagerar naquela coisa, eu amo, é só isso que eu quero na vida. Não, sem aquele melodrama, sem aquela coisa de artista. Porque tem gente que chega e faz um drama, ele incorpora um personagem do desempregado, então ele chega e fala, nossa, eu sei tudo dessa empresa, eu amo. Ele tem que saber informações sobre a empresa, que ele vai fazer a entrevista. Isso é muito importante, deve estudar. Ah, você tem que pesquisar na internet. Deve estudar na internet, pedir alguém que conheça, amigos. Isso é muito importante. Mas não fazer uma leitura completa, como a gente vê pessoas que fazem, não, eu conheço o dono, conheço a família, eu quero muito estar aqui, eu tenho muito a contribuir dessa e dessa forma. Não, faça de uma forma profissional. Porque se a pessoa faz um diagnóstico, ela faz um raio-x tão completo, você fala assim, não, isso é um psicopata. Então, tem que tomar um cuidado para isso não acontecer. Mostre de cara limpa para que você veio, quais são os seus conhecimentos, a sua experiência. E, principalmente, seja muito verdadeiro. Porque no decorrer do tempo, ele falou uma coisa fantástica no começo da nossa conversa hoje. Ele falou assim, a pessoa já perde emprego no primeiro dia, ou já perde devissão no primeiro dia, só vai perceber isso lá na frente. Porque é naquele momento que você começa a vivenciar a realidade da empresa, é que a empresa vai saber se vai ficar com você ou não, e se você vai querer ficar ou não. Então, o processo de entrevista pode ir por água abaixo à medida que você vai conhecer a realidade. Depois eu quero saber quando aquela coisa dos animais, daqueles desenhos observados, o que quer dizer aquilo? Como é que vocês avaliam aquilo? Nós temos que fazer intervalo no segundo bloco, mas vamos lá para a grafologia, tá? Então, se você tiver algo para dizer, está na hora, nosso telefone 312. Ah, gente, agora! Estava esquecendo. São quatro livros, olha que bárbaro. José Carlos de Almeida Cunha, que está aqui no estúdio com a gente. Evolução, História, Técnica, Interpretação, Grafologia. Isso é curiosíssimo. Eu tenho dois desse para dar de presente para você e dois desse aqui, que é o Dicionário de Grafologia e Termos Psicológicos Afins. Augusto, esse já é do Augusto Vels. Olha que super interessante. Isso vai contribuir para você até. Agora é só pelo telefone, presente, você sabe, 32090021. E manda e-mail também, tá? Tudo de bom, tchau. Tchau, tchau.